Versos são alados, os manos blindados Não passa nem bala, quem tira madiz Ufoca essa turno porque nessa terra Já deu pra nós, não caberá o que eu fiz Te digo que é um sonho, mas eu te suponho Que valor daria se tivesse bis Não bolso um aquário, não conto um zoológico É lógico que foi o que eu sempre quis Versos são alados, os manos blindados Não passa nem bala, quem tira madiz Ufoca essa turno porque nessa terra Já deu pra nós, não caberá o que eu fiz Te digo que é um sonho, mas eu te suponho Que valor daria se tivesse bis Não bolso um aquário, não conto um zoológico É lógico que foi o que eu sempre quis Manos, 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 manos Os manos tem um plug no contato que Resolve qualquer B.O. Com essas notas de cem, mano Eu tiro minha família do pau Tiro pro alto pelos meus manos que estão nessa luta também Botei meu coração no meu sonho Não posso errar, mano, eu te proponho Mudar de vida ou morrer tentando Pela família que eu faço isso aqui Faço corrida, você não me atira Dó de faiçatira Dessa tua cara feia Vida difícil Vários que tão do seu lado não te querem bem Esse é meu vício Independente de tudo, mano, eu sempre faço bem O compromisso Deus e a minha família me iluminam também Não desperdiço, verso Meu corpo só gosta de coisa de ouro Num pescoço brilho e eu vou pra Paris Quando eu me chamo pra colar na track É só assino meu nome, assassino esse beat Viajo pra Saturno é uma vibe louca Acho que nesse som não cabe soltar Eu não tava conseguindo mais rimar Tive que acender um pra vibe rolar Faço fire e deixa fumar ser coar Dentro da minha alma eu sinto isso queimar Eu tive a conclusão que Saturno é lugar Deixa essa vibe me coar Eu não tentei Eu tentei Eu não me assinei Eu não tentei